Em nome do Senhor, nós estamos felizes, contentes, alegres na presença do Senhor Aleluia, tivemos alguns dias aí, né, descansando, mas estamos aqui E eu estava observando o pastor falando Que a pessoa quando é acostumada a estar na casa do Senhor, aleluia Ele sempre senta aquela falta, né Tem pessoa que não liga, né, aleluia Tem pessoa que parece que chegou, eu vou domingo e depois só no outro domingo E a pessoa não deve ser assim, ele deve Porque quantas pessoas que passaram a oportunidade de estar na casa do Senhor Eu fiz um propósito com Deus, né Quem aceita quem quiser, quem quiser concordar comigo, concorda, não precisa, né Mas eu digo isso para o Senhor Senhor, se Tu me abençoar, aleluia Todas as vezes Todas as oportunidades que eu tiver Eu quero estar na Tua casa Amém? Aqui louvando e exaltando o nome do Senhor Eu não estou aqui para pregar, para ministrar, aleluia Não é isso o meu objetivo e nem o meu povo Mas é estar aqui, sentado no meu lugar Aonde for, aleluia Para glorificar e exaltar o nome do Senhor Amém? Eu estou aqui e até hoje